Pediu uma portela na última viagem, império, império, império da tocha W.R. 2.22 do pronômetro do Edmilson Grima, a violência, a saúde do garrafo da companhia da W.R. mais uma vez da Penteira. Olha a força do estalagem, tem óh. O segundo colôneo, competidor, com uma pena, perdeu o contato com essa queda. E diz atéuz ao rodo...